Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Anônimos é uma palavra que indica a existência de hackeamento. São hackers que se identificam por uma sigla de anonimato, claro, o hacker trabalha exatamente com o anonimato, e é uma organização internacional. Mas não significa dizer que ela tem um núcleo em determinado país do mundo. Por exemplo, na Alemanha, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, nada disso. Anônimos é um grupo disperso, como dispersa é a própria atividade do hacker, daquele indivíduo que invade contas objetivando expor publicamente os segredos das pessoas, principalmente as ações de governo, que eles consideram como se fossem atos irregulares, atos criminosos, e a gente sabe que existe demais. Mas essa não é, sem nenhuma dúvida, e isso aqui eu estou falando, duplicitaram as ações de governo ou governos. A única forma real, a única forma possível, a única forma admissível, é exatamente o sistema de transparência disponibilizado pelos próprios governos, ou, em caso de não funcionamento desses sistemas, se recorre ao Ministério Público, ao Poder Judiciário. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, uma lei nacional da transparência pública, que obriga todo e qualquer governante, seja ele prefeito, governador e até o presidente da República, os dirigentes dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, a nos darem informações precisas de tudo aquilo que for requerido por qualquer cidadão. Agora, existe um problema muito sério no Brasil, é que as pessoas não buscam a transparência, elas não buscam o acesso às informações públicas, elas querem que outras pessoas façam isso. Mas elas próprias não querem fazer. Outro dia, eu conversando com um advogado amigo meu, um rapaz muito jovem, advogado que iniciou recentemente na atividade advocatícia, e ele me disse que, pessoalmente, nunca tinha acessado um portal de transparência. Como é que a pessoa pode fazer a fiscalização dos atos do governo, dos governos? Como é que a pessoa pode exercer a sua cidadania sem entrar, ao menos, num portal de transparência? Nós temos vários hoje aqui, temos o portal da transparência do governo federal, temos as transparências estaduais, você coloca no Google, Transparência Piauí, e ali você tem todas as informações que forem disponibilizadas pelo governo do estado. Se você acha que ali não tem uma informação, então você faz um ofício com base na Lei Nacional da Informação. e o governo é obrigado a lhe responder. Se ele não responder, então você vai ao Ministério Público, vai à Justiça, quer dizer, essa é a forma. Não é invadir, não é expor a vida das pessoas sobremaneira, através de ilações que muitas vezes podem ser mentirosas, muitas vezes podem ser falaciosas. E, notadamente, numa coisa tão dispersiva quanto é, esse grupo Anônimos, que qualquer pessoa que tenha o mínimo conhecimento de infobática, que tenha o mínimo conhecimento sobre hackeamento de internet, ela pode entrar num determinado site, bagunçar tudo ali, e bota lá a assinatura de Anônimos, que vem a ser uma máscara, aquela máscara do filme V de Vingança, que antes do filme já havia aí uma HQ muito famosa nos anos 80, V de Vingança, é aquele personagem ali. Aí assina com isso e dá a ideia de que é um grupo internacional, de que é um grupo que se organiza a partir de um núcleo, e a partir desse núcleo se dissemina nas diversas nações do mundo, e não é isso. É qualquer pessoa. Por exemplo, se eu tivesse conhecimento sobre hackeamento, eu iria lá e faria um hackeamento, evidentemente, afetando ou expondo a vida de alguém e assinaria com a marca Anônimos. Eu, pessoalmente, acho que tem alguém ligado às esquerdas brasileiras que está bancando as invasões aqui no Brasil. Por exemplo, saíram informações subreptícias, informações de objetivo bem definido, agredir a imagem da presidência da república. Não por ser o presidente, mas por estar no governo. Então, os elementos que atuam na oposição, eles já têm um histórico de agir dessa maneira. Basta ver o caso recente de The Intercept Brasil, com aquele sujeito que hoje está no anonimato. Hoje ele é um anônimo. Chama-se Glyn Grimwald. Então, parou aí um pouco, eles entraram no descrédito e, de repente, seria preciso investigá-los para identificar se existe alguma ligação entre estas pessoas e o grupo Anônimos que está atuando hoje. Ora, o grupo Anônimos saiu uma matéria no jornal O Dia do Rio de Janeiro dizendo que eles atuaram no governo da Dilma. Ah, mas no governo da Dilma era do PT. Então, eles estão atuando agora no governo do Bolsonaro. Não pode ser gente do PT porque, senão, eles não teriam agredido a própria Dilma. Atingido, segundo eles dizem, a honorabilidade. Já imaginou a Dilma com honorabilidade ou então dizendo esta palavra honorabilidade? E é o que eles dizem. E, na verdade, não é essa a argumentação. Porque, como eu coloquei no início, não é necessariamente ligado a um grupo, não é necessariamente ligado a um comando. São pessoas dispersivas, pessoas de qualquer lugar do mundo, pessoas de qualquer estado desse país. Eu quero hoje fazer, vamos dizer que fosse assim, eu quero hoje fazer uma invasão do celular da Dilma, do Lula ou do Bolsonaro. Eu quero invadir os sistemas de internet destas figuras, as redes sociais destas pessoas, como fizeram com a rede do ex-juiz Sérgio Moro, que também foi ministro da Justiça no atual governo, e que saiu numa situação bastante polêmica, e cujos segredos foram revelados pelo The Intercept. Vamos colocar segredos porque eram conversas privadas. E isso, inclusive, é inconstitucional. Então, eu acho que o que está acontecendo hoje deveria se investigar à esquerda, a partir dos nomes seguintes. O senhor José Dirceu, era muito importante que ele fosse investigado nessa questão dos anônimos. Também o pessoal do The Intercept, eu falei há poucos instantes. O senhor Jean Wyllys, que está curiosamente distanciado das discussões políticas. O que é que houve com o Jean Wyllys? Cadê o Jean Wyllys? Por que é que ele parou de aparecer? Ele que gostava tanto de estar fazendo aí as suas acusações, denúncias, a partir do exterior. E o que é que aconteceu com esse moço? Então, é importante investigar exatamente pelo silêncio atual. O próprio Lula, que vem tentando, a todo custo, se fazer acreditar pelas pessoas, de novo, porque crédito ele não tem mais nenhum, é um ladrão condenado, que quer agora se fazer de analista político, de observador da cena política, deveria estar na cadeia. Mas aqui no Brasil tem muita gente da iguala dele para permitir que ele faça o que está fazendo. E a senhora Glaise Hoffman, do PT, que antes das manifestações, de um certo domingo, onde apareceram os antifascistas, supostamente antifascistas, porque fascistas são eles próprios, incendiando ainda mais a fogueira da exacerbação dos ânimos políticos aqui no Brasil. Isso em São Paulo, eles fizeram manifestações depredando bens, depredando patrimônios, e criando casos com manifestantes de grupos contrários para gerar exatamente fatos negativos a esses grupos. Então, realmente investigaria, porque ela apareceu numa foto muito suspeita com elementos da torcida Gaviões da Fiel, do Corinthians, e esses foram os indivíduos identificados nessas manifestações, juntamente com o grupo antifas. E eu também aqui não estou dizendo que considero importante as manifestações que fazem os grupos pró-governo. Acho que isso esvazia o sentido de manifestação popular, termina por minimizar o impacto de qualquer ação que se venha a fazer, tanto a favor quanto contra. Uma manifestação, ela só deve acontecer quando as coisas realmente estiverem saindo dos trilhos e que precisa da intervenção das ruas, precisa da pressão popular. Eu sugeri, e volto a sugerir aqui, manifestações no Nordeste do Brasil contra os roubos praticados pelos senhores governadores, por muitos prefeitos, roubos, inclusive, que já estão sendo apurados pelo Ministério Público Estadual e Federal. Isso poderia justificar manifestações. O dinheiro que veio do governo federal para atender o combate ao Covid-19 e que está sendo desviado. Por que não manifestações nesse sentido? Agora, as manifestações do jeito que estão sendo feitas atualmente, elas apenas denigrem o sentido de manifestação popular. Então, pessoal, investigar a esquerda, investigar o pessoal que já fez antes vazamentos, que já fez antes invasões de sistemas telemáticos e de internet e de autoridades brasileiras, seria o passo inicial para identificar esse anônimo e não o grupo anônimos, porque esse, muito provavelmente, nunca será identificado, porque qualquer pessoa que tiver conhecimento, você prende ele aqui, amanhã pipoca outro ali e será identificado como o mesmo anônimo. Não existe um indivíduo. Eles são qualquer pessoa, qualquer indivíduo, é uma legião, e a legião, a gente sabe, está lá no texto bíblico, o significado de legião. Eu, aqui para o texto do dicionário, é um grupo de muita gente sem objetivo específico, não é? A legião não tem um objetivo específico a não ser disseminar a destruição, disseminar o negativismo e disseminar o ódio. Se você gostou do nosso vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino compartilhar com amigos, familiares e admiradores. Fico muito agradecido e vamos adiante, porque é Tony Rodrigues, Além da Notícia.